Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez apresentando mais um programa nesta quinta-feira feliz para você aí de casa e você também internautas. No programa de hoje eu tenho para vocês um show de beleza, vocês vão poder assistir um clipe das nossas candidatas rumo ao concurso Miss Petrópolis Oficial 2020 e também da nossa queridíssima Miss Plus Size que estará recebendo neste programa de hoje o título de Miss Plus Size representando um bairro aqui do município. E não para por aí, um convidado queridíssimo que é o Romulo Rangel, personal das Misses. Ele cuida da beleza física e também da alimentação. Da orientação estará conosco aí no dia 11 de dezembro às 19h30 na Casa de Portugal. Volto já já depois do nosso intervalo. TVI Petrópolis, você em primeiro lugar. Marilza Estética, tratamentos corporais, faciais e massoterapia com total conforto. Equipamentos de última geração e profissionais qualificados em aprimoramento constante em novas técnicas. Mais qualidade de vida, para você se sentir ainda melhor. Seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Marilza Estética Estou de volta e vou fazer uma chamada para o Romulo Rangel, que está lá em Marataízes, no Espírito Santo. E mesmo com toda essa distância, o Romulo está sempre disponível para cuidar das nossas Misses e está passando instruções de corpo, de beleza. E isso é muito, muito importante no concurso. Alô? Está aí, Romulo? Oi! Oi, Romulo! Tudo bom, meu querido? Como vai você? Tudo já é bom. Vamos começar falando do tempo. Como que está o tempo aí? Beleza! Tudo jóia, tudo muito bom, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estar batendo esse papo com você maravilhoso. E vamos falar um pouquinho do tempo aqui. Para quem não sabe, eu sou daqui de Itapimirim, Espírito Santo, né, beleza? Isso aí! O tempo aqui está nublado, mas está muito quente. Para quem não sabe, eu sou daqui da região praiana. Por mais que a gente tenha um mar aqui pertinho, mas está muito abafado, muito quente. Que maravilha! Como estão as expectativas para o dia 11, a sua viagem, passagem comprada, né? Estou com uns nervos à flor da pele. Muito ansioso, doido para conhecer essas meninas de perto, para ver o trabalho que elas vão dar para todos nós, né? Estão bastante ansiosas, vai chegando pertinho, vai dando aquele friozinho na barriga. E domingo agora, elas vão ter um preparo de passarela. E vamos ver o desempenho delas, né? Muitas estão bem empenhadas aí com as suas dicas, com as suas aulas, o preparo que você tem dado. Eu vejo bastante comentários no grupo, né? E também comentam comigo, algumas comentam comigo no privado a respeito. Eu acho bem bacanas, estão bem empenhadas. É bem legal, Terela, a gente está num momento aí em que tudo está sendo ao ar, né? É verdade. Pela questão da pandemia. Sim. E principalmente por essa distância minha hoje aqui morando no Espírito Santo, voltando para a minha terra natal, que é o Espírito Santo. Morei em Petrópolis, a gente trabalhou junto. Poxa. Temos altas produções. Eu fico exonjeado, muito feliz, mesmo distante, poder estar ajudando. É claro que não é aquele trabalho bem focado, que a gente nem fica ali em cima do aluno, em cima do cliente. Mas, assim, o que dá para a gente fazer, a gente faz, mesmo online. É verdade. E quanto à reta final das meninas, agora é o mais importante, se dedicarem. Estar em presente, se fazerem presente em todos os eventos, porque agora é a hora, né, Terela? E a gente vem acompanhando, né, de vários anos aí, os concursos. Nós sempre preparamos, as meninas e tudo. O empenho, a parte mais importante, ter disciplina, saber conviver bem umas com as outras, são partes fundamentais para um bom crescimento. Porque aí o restante vai acontecendo, né? O nervosismo vem, né, Rômulo? Mas é normal. Nervosismo de todas as partes, né, Terela? Na parte da produção, das candidatas. É verdade. Cria, assim, uma ansiedade muito grande. Porque quem vai ganhar o concurso, quem vai ficar no top 5, né? Qual vai se destacar mais na prova de talentos, na entrevista? Enfim, cada atuação delas é uma surpresa para elas e para nós também. É verdade. Eu falei uma vez para você e vou tornar para falar. O concurso Niques não significa só um concurso de passarela, de modelo, de mulher mais bonita, né, Terela? É verdade. Ele vai bem mais além, não é isso? Bem mais, bem mais. Ele vai melhor, bem porque é passarela. É, porque a vencedora, ela precisa levar a cultura do município para o estado, quem sabe para o Brasil e até mesmo para o exterior, né? Então, nós temos que ter pessoas empenhadas. Por isso, vem as provas, né? Para quem não sabe, né, Romulo, vem várias provas aí e dentre elas, a comunicação, a simpatia, a elegância. Uma miss tem que ter elegância, tem que ter cordialidade. Precisa ter uma cultura geral, uma pessoa que se interesse pelo que está acontecendo, né? E adquira essa cultura geral, que saiba conversar sobre vários assuntos e que seja solidária também. Fora, um talento, tem que ter pelo menos um talento para poder mostrar, né? Ah, mas eu tenho certeza que aí todas elas estão preparadas para representar, pelo que eu tenho visto, as produções, os encontros, né? São todas lindas, estão todas de parabéns e todas as convencedoras de estar até aí, né, Tereza? É verdade, com certeza. São todas convencedoras e a gente vai precisar de um para representar todas elas e representar toda a cultura de Petrópolis. Exatamente, exatamente. É um grupo muito bom, né? A gente está com umas meninas muito empenhadas, esforçadas. Elas estão sempre buscando a fundo, né, sobre o que necessitam fazer para o concurso, para participar de todas as provas. E no dia, né, o grande dia, aí sim, aí conta a beleza, que é o espetáculo que elas vão dar nesse dia, subir no palco, pisar naquela passarela maravilhosa e dar o show. Eu costumo dizer que no dia a estrela de alguém vai brilhar mais. Então, é uma surpresa, é uma incógnita. A gente já imaginou missis, né, de anos anteriores. Meninas preparadas, a gente acreditava, ó, vai ficar entre fulana ou a outra, que elas estão, assim, muito empenhadas e tal. De repente, vem aquele brilho que a gente não sabe da onde, é uma coisa, assim, incrível, né? E aí, não tem jeito. Ela é essa, acaba ofuscando as demais. E se ela tiver um bom desempenho nas demais provas, aí o sucesso é inevitável, vai ganhar o concurso. E o que a gente já vem falando não é só a passarela, né, Tereza? Desenvolve, desde o início da inscrição, já vai contando pontos, já são observadas. É verdade. Tudo isso conta muito também, né? É. É, os jurados, né, o pessoal do júri já tem comentado muito, desde o início, agora, muito mais. Sobre cada uma, me fazem perguntas, aí aquela curiosidade toda, o que diz respeito à fotogenia, ao que tem visto, né, no dia a dia delas, que nas provas e no dia do concurso vai pesar. Vai pesar bastante e tem que ser um corpo de jurados bem criterioso, não adianta ser gosto pessoal, porque não funciona, né? E eu confio muito no júri de jurados, cada um deles. E eu também vou pesquisando, se conhece, se tem uma aproximação com alguma candidata, isso não pode acontecer. Então, a gente afasta esse júri, porque, né, não tem como, tem que ser uma pessoa bem neutra e que possa estar ali no critério mesmo de avaliação, como tem que ser feito. Porque não adianta ganhar uma menina e depois ela não conseguir atingir a meta no estadual. Então, tem que entrar para disputar mesmo, para concorrer e para ganhar, né? A gente sempre quer ganhar. Isso é o mais importante. É, o mais importante. E ali vai ser complicado, porque todas querem ganhar, viu? Todas elas. Esse jurados que se cuide, hein? Que se cuide. Tereza, quero te parabenizar sempre. O carinho, esse carinho imenso que você acabou de demonstrar, é isso. Você tem demonstrado desde quando a gente se conheceu. Você tem me ajudado muito. Muitas coisas eu aprendi com você, aprendi na agência. Coisas que eu levo para a minha vida até hoje. São situações que a gente aprende a lidar. O público, pessoas. Enfim, eu te agradeço muito. Também quero dizer que eu tenho um carinho enorme para você. Você sabe muito bem disso, né? Às vezes eu fico preocupado com você. É verdade. Mas eu acho que a amizade da gente não foi por acaso. Eu acho que a nossa amizade é muito abençoada. A gente está distante aí pessoalmente, mas o coraçãozinho, a gente está sempre Oi, tudo bem? Eu também tenho um carinho muito grande. E você também me ajudou bastante, viu? Muito mesmo, contribuiu muito como profissional no trabalho, como também como amigo, como irmão, como filho, como tudo, né? Eu gosto de você de uma forma que eu não sei nem explicar, não sei definir. E o nosso trabalho, né? Na televisão, lá no Rio. O programa Sassaricando, que foi o laço maior da nossa amizade, né? Foi, foi realmente. Com aquela criançada toda. Você tem que voltar, Tereza, com as crianças. É, então. Eles estão me cobrando, as mães me cobram. Já tem filhos. Aquelas crianças daquela época têm filhos. E querem colocar as crianças comigo. Ano retrasado eu estava dando aula para várias delas. Preparando mesmo para a TV. Mas veio a pandemia, a gente não pôde continuar. Mas se Deus quiser, quando tudo se resolver, nós vamos retornar. Elas estão aguardando. A gente sempre se fala também. Tem um grupinho. E a gente troca bastante ideia. E elas estão ansiosas aí pela volta. E é isso, né? E os modelos, né? Que a gente também conseguiu lançar bastante, graças a Deus. Lá no Rio, na TV, na Globo, né? Na Manchete, na Record. Na Record. É verdade. Foi um trabalho incrível. Foi um trabalho bem legal. Bem legal. Bem trabalho, né, Dereza? Bem trabalho. Bem trabalho, bem. Mas aí conseguimos destacar bastante metropolitanos, né? É verdade. Temos aí para fazer os papéis, modelos, papéis de ator e atriz. Foi muito bom, né? Os que você ministrou. A Escola Cartier Latam, com sua administração, né? Sim, sim. Depois veio a Scherer Models. Junto, né? Andavam paralelas. Juntos, isso. Foi. E a Scherer Models, ela foi praticamente a nossa escola. A nossa escola de aprendizado, né? É bom relembrar, é bom matar a saudade. Eu guardo com carinho, mas muito cansativo também. Muito trabalho, né, Romulo? E hoje essa dedicação aos concursos de beleza, a esse trabalho com as missas também, é bastante gratificante com a televisão. E fora outras coisas também que eu tenho trabalhado bastante à parte, né? E também me faz muito bem. E você, eu quero, né, eu te falei isso uma vez, se toco falar, quero que todo mundo que esteja assistindo o seu programa saiba disso. Você é uma mulher guerreira, batalhadora, porque o concurso Miss Petrópolis é um concurso onde você leva ao topo a cidade, a cultura, os pontos turísticos, você leva pra fora, né? E às vezes com muito pouco apoio, ô Tereza, eu vejo isso, todo o seu trabalho, toda a sua garra, né? E com muito pouco apoio, mesmo assim, é incrível. Você é vitoriosa, você é iluminada pelo seu trabalho. É um trabalho lindo que você faz. Poxa, obrigada, Romulo. Obrigada pelo reconhecimento. E realmente, que nem esse concurso também está sendo feito com bastante dificuldade, devido a tudo isso que você falou, né? Com relação ao apoio, principalmente apoio financeiro, né? Mas estamos aí pra fazer esse trabalho e levar. O nome da cidade. Muitos vêm, muitos vão, mas tem aqueles que permanecem, né? E por permanecer por muitos anos, é que eu continuo perseverando, porque as pessoas passam e... E às vezes você nem vê, não é verdade? Não, é verdade. E ainda mais esse ano, com todas as dificuldades que você tem, esse ano ainda com essa pandemia, com esse... Esse vírus que veio, né? Pra paralisar praticamente o mundo todo. É verdade. Mesmo assim, você com todos os cautelos, com todos os cuidados, você está mantendo, está levando... Perseverando. Chega lá e vai, chega lá. É isso aí. Com certeza, com a benção de Deus, né? Que eu peço muito a Deus pra me orientar, pra me dar sabedoria, pra não me deixar desistir no meio do caminho. E é Ele que me fortalece mesmo, sabe? E eu faço com carinho e com gosto. E eu quero ver essas meninas felizes, né? Independente daquela que vai ganhar. Mas eu gosto de ver todas felizes. Então, eu me empenho mesmo pra que isso possa acontecer. E esse ano, realmente, a gente ficou um pouco distante. Temos que respeitar, né? Essas regras, porque é importante, é a saúde de cada um. E a obediência. Então, a gente tem que, realmente, andar na linha e fazer as coisas como devem ser feitas. Eu sei que você deixou sua aula pra falar comigo. Que você tá dando aula de seis da manhã, né? Não é isso? A partir das seis da manhã. E... Olha só. E deu esse intervalinho pra poder me atender aqui e ao programa. Te agradeço muito. Desejo que você faça bastante sucesso aí nessa trajetória sua, como personal. E também esse trabalho que você tem com a melhor idade, que eu acho lindo. E bastante sucesso mesmo em tudo, Romulo. Tudo de bom pra você. Um beijo grande na sua mãe. Tá? E, olha, até dia 11 aqui, pessoalmente. Quer dizer, dia 11 não, né? Que você tem que vir antes. Eu te espero antes. É sempre um prazer, Tereza, falar com você e participar do seu programa, das suas produções. Como eu te falo, a gente admiro muito. Obrigada. Muito obrigado. Sempre que precisar, estarei aqui, às ordens, tá? Sim, obrigada. E eu vou estar mandando um beijo pra você também. Ah, obrigada, obrigada. Precisando, estou aqui à disposição. Ai, que bom. Já estou ansioso com a minha viagem, já. Pois é, eu também que eu sou chegada. Então tá, Romulo, fica com Deus, tá? Você também, Tereza. Muito obrigado. Obrigada também. Tchau, meu querido. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. É sempre muito bom a gente relembrar, recordar e ter pertinho da gente aquelas pessoas que a gente valoriza e que também nos valorizam. Isso é uma lição que nós vamos levar pro resto da nossa vida. E além, né? E além, porque não tem preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora vocês ficam com a coroação da Miss Plus Size representando um bairro, no município, bubble. como ao concurso Miss Plus Size Petrópolis. E já fico por aqui, desejo um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, Tereza Scherer, aqui em voga, para vocês. Obrigada, Gil. Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez fazendo mais um agradecimento aqui hoje na Casa do Português, Alex, aqui da Casa de Portugal e dando continuidade às coroações. Vou trazer aqui a nossa Miss Team Miss Brasil Móreo Ouro que tem sido minha assistente aí o tempo todo, todas essas coroações rumo ao concurso Miss Petrópolis 2020. E é uma honra poder estar apresentando aqui para todos vocês, para os espectadores também. E vamos chamá-la, né, a nossa Plus Size que é a Helena Fernandes. Hoje é mais um dia especial para ela. Ela tem já uma função de títulos conquistados. Nós vamos estar falando e mostrando para vocês depois. mas agora ela vai receber um grupo em especial rumo ao Miss Petrópolis Plus Size. Nós temos a categoria de Miss, que vocês já puderam assistir ao vivo aí na TV. E hoje nós temos essa curvação. Bate, não sei, não sei. Não sei. está na Terra, deve estar no Rui ver. Não sei, mas o Marcos, 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 o Marcos. E você tem que se inscrever. E o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos. Luçai, boa noite. Boa noite. Hoje é mais um dia especial. Você está aqui com o seu último título conquistado, né? Miss Verão em voga Rio de Janeiro 2019 e 2020. E aí, como foi esse Miss Verão? Maravilhoso. E já estou representando mais um ano. E crescendo cada vez mais. E a tua experiência como Plus Size. Conta um pouquinho da tua história. A minha história foi um pouquinho... Um pouquinho não, foi bem grande. Representando vários bares daqui, não um só. Daqui de Petrópolis, do lado Rio de Janeiro, minha caminhada. E meus pais não deram muita força. Estão aí, parabéns aí, os pais. Agora, nós vamos tomar mais um título aí pra coleção, né? E você pode colocar, por favor, esta faixa. Ela vai representar Luiz, Petrópolis, os pais, o bairro do Zé Alá. São minha filha de pé agora, hein? Tá bom, que é toda a vida lá. Ela existe, ela é isso mais, Jumbo em canto, Dela tua paz, Se amar aqui. É isso aí! A nossa Miss Plus Size, agora não só verão, mas também mozela rumo ao Miss Petrópolis Plus Size, O que você achou dessa ideia do Miss Plus Size? É incrível, eu acho que eu não amei por ter vindo para poder visitar ela, merece muito, muito linda, parabéns. Isso, e agora você se apresenta para um pouquinho de você também, vamos aproveitar? Ai meu Deus, a apresenta é ótima a oportunidade dela. Então, gente, como vocês já sabem, acho que já tem um vídeo meu, estou concorrendo ao Miss Petrópolis, e eu já sou o Miss Ponto Turístico, a Catedral de São Pedro de Alcântara, que é patrueiro da nossa cidade. Então, a Catedral demorou mais de 93 anos até ela ter sido concluída, e só em 1969 ela foi oficialmente declarada concluída. Hoje é um dos principais cartões postais da cidade. É isso aí ó, Miss é Vitura! Então, Viu, o que você tem para falar agora para a Helena, e também para a Miss Catedral, a Hermozela, com o Sais e Catedral, né? O que você tem para dizer para elas que estão rumo a esse título, essa disputa, e você já passou tudo isso, e tem uma experiência boa e uma boa bagagem para dar esse conselho? Sem dúvidas, está sendo uma honra prestigiar essa jornada delas, o início da jornada dela, e mais um passo na dela, que é agora Miss Petrópolis, que é um passo bem grande. E eu estou bem animada, eu sinto na pele dela, porque como a Teresa disse, eu já estive em muitos concursos, então eu sei como é o meu positivo, eu sei como é essa situação, mas está sendo uma honra acompanhar essa jornada delas. Muito bem, muito obrigada! É isso aí gente, Teresa Scherer, aqui da Casa do Português, em voga para vocês! Música Música Sempre envergonhada entre os galosos ao entrar, que do seu tamanho nunca tinha para comprar. Música 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 Ela entrou no fogo sul de cruz Com seus últimos circuitos A maçarela é a estrela principal Cheia de força, tem um doze internacional E hoje ela me olhando Lá sentou a descontraída Dança tudo pra mim Esta canção, ela está cantando Com a felicidade escrita no seu coração Ela é cruz, ela é triste, o saixi Está na terra, ela tá primeiro Ela é cruz, ela é triste, o saixi Desde o branco pelas ruas Está aqui Hoje já tem vozes para comprar Conseguiu o seu espaço Com a felicidade conquista Está em todas as mochete Assistir, o festival Esquita e o comenta Está em na humanidade Ele é surde, é triste, o saixi Está na terra linda E aí Quem Tchau.